Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu tô indo pro Velocross, só que é o seguinte mano Olha, eu peguei a minha CRF250F e abri a caixa de ar dela, então ela já tava com o escapamento esportivo BHP Belparts E agora eu abri a caixa de ar dela, coloquei a borrachinha igual da 230, vou mostrar pra vocês e vou pro Velocross E aqui ó tá a caixa de ar aberta, tá vendo? Eu coloquei aqui a borrachinha da 230, ela coloquei perfeita Aqui eu fiz até um furinho, olha lá, aqui tem um furinho que eu fiz, pra encaixar, fica preso, bonitinho E aí se caso entrar água por aqui né, ele desvia, ou se cair aqui pelo meio, ele vai jogar na caixa de ar e não ali na espuma Então é isso aí ó, vamos lá pra pista, vamos testar pra ver se eu por acaso ganho um pouco de potência aqui E aí 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 Olha lá o boné bonito ó Ó Olha que boné bonito ó Pensa numa letra lindo E aí sim hein Ó galera Chegamos aqui na pista então Já estamos aqui equipados Porque a gente estava andando Já estava andando aqui Fazendo aquele reconhecimento de pista né Sabe aquela É Já monta aqui os equipamentos Já dá um rolezinho Pra ver como é que está a pista Porque essa semana choveu a semana inteira Todos os dias Pra caramba Ontem parou Então hoje a pista está ó Uma belezinha cara Um chuchu Mas ó Estamos aqui então Com a CRF 250F Já está aqui com a caixa de ar aberta E olha Eu já dei duas voltas Eu senti já que ela deu uma Melhoradinha ali na Na entrega né De torque e potência Mas ainda quero Fazer mais alguns testes Porque eu não sei se é a pista que está diferente Se eu que estou melhor hoje Então o pneu né Então a gente está Vamos avaliar aqui até o fim do dia Mas eu acho que Que está entregando mais sim Ela está pedindo mais marcha sabe Então aqui eu estou com o conjunto né Escapamento e E caixa de ar aberta Então bora lá Chega de enrolação Vamos dar um rolezinho Gravar uma volta Para ver como é que Que eu estou andando hoje Que eu estou andando hoje Caralho galera Se eu olhei foi louco mano Nossa isso foi da hora mesmo Mano velho Minha moto está andando mais mesmo Muito mais Agora que já deu uma secadinha aqui no No terreno Deu para ver Mano muito mais Antes eu abria de você É então Fih agora esquece Esquece Toda hora que eu olhava para trás Você estava na minha bota Eu estava tirando a mão Na subida ali Eu estava fazendo fletado Minha moto te buscava Agora deu uma secadinha Vocês viram que levantou bastante pó Antes estava com barro né Agora está bem quente aqui Então agora está levantando Ainda tem um Um barrinho ali Uns pontos com barro Mas está levantando pó já Então está bem seco Agora Olha vou falar Deu para sentir que aqui A CRF 250 buscando a 230 Lembrando que a 230 do Rafa É preparadaça né Sim Tem motor preparado Eletrônico 240 Várias coisas Várias coisas preparadas E a minha não A minha está original Só escape e o filtro aberto Cara mudou a moto mano Eu estou assim Impressionado com o tanto que mudou Antes a gente andava junto As duas eram bem parelhas Mesmo tendo 250 Andava bem junto É Agora em retomada Principalmente nas retinhas Você vem Toda vez que eu olhava para trás Você estava na minha roda de trás É Não e o que eu senti assim A hora que eu Por exemplo Eu entro na curva Tinha curva que eu fazia de segunda Eu estou fazendo de terceira E eu dou a mão A moto empurra Ela não fica tipo E daí abre Ela vem já Jogando pedra para trás Mano gostei cara A única coisa que falta mexer nela Agora é trocar o mapa Aí vai ficar brava Ela deve estar beirando Cerca de 28 cavalos Somando tudo Com o mapa original Pelo que eu pesquisei Nos preparadores E tudo mais A galera que passa muito Essa moto no dinamômetro A ficha técnica dela Vem com 22 Então assim Passando para a potência de roda Desconsiderando A relação e tal Aí Mais ou menos Uns 28 cavalos De motor Mano muito fera Estou gostando Vamos dar mais um rolê Vou gravar esse bate papo Que está legal Isso é legal da moto A gente senta Depois de andar E fica trocando ideia Só está gente aqui Tem mais ninguém Pista nossa Pista toda nossa Aqui para a gente Mano Mas a gente estava falando aqui Que hoje é feriado Nós estamos aqui andando de moto E um monte de gente Não entende isso A gente está aqui Andando de moto Uma galera que prefere estar no bar Ontem no caso Os bar estavam todos lotados E a gente estava dormindo Para acordar cedo Para andar de moto É muito louco O que Tipo assim Remete muito também A estilo de vida Saúde Porque tipo assim Andar de moto é perigoso É perigoso e tal Mas é um esporte É um cardio Você treina Vários músculos Músculos Você nem imagina Que a gente começa a doer Dói tudo de noite E amanhã Então é Exercício É um negócio gostoso É um negócio que a gente Não faz tipo Puta merda Tem que estar aqui Tem que estar lá E tal É um momento da hora E não é um negócio igual Por exemplo Mesmo se a gente vinha aqui Várias vezes Igual a gente estava aqui Da última vez A gente veio andar aqui É É completamente diferente Cada dia Tipo da outra vez A pista estava muito mais seca Dessa vez a pista Está um pouquinho mais molhada Então assim Muda tudo cara Muda tudo Volta a volta Volta a volta Cada descida que a gente vai Para a pista ali É diferente Tem uma pedra do outro lugar É Então assim Uma vaga Para passar na frente O que eu considero Eu quando eu saia Eu ia para o barzinho e tal Eu ia direto Todo dia E era muito repetitivo Sabe Embalada Essas coisas Era muito repetitivo Eu sentia isso Você também saia Para caramba Postos é sempre As mesmas pessoas Nos mesmos lugares É mano Mesmo quando eu morava Em São Paulo Era o mesmo rolê Porque eu ia para beber Aí você A maior decisão Era tomar cerveja Ou tomar vodka Entendeu Tipo Para morrer no outro dia Era tipo Aí no outro dia Que geralmente era O dia de feriado O fim de semana Eu estava quebrado Morto Ressaca Tipo Acordava Meio dia Uma hora Nossa Cabeça doendo E ficava o dia inteiro No sofá É tipo Aí você ainda ficava O resto do dia Você tinha que ficar Tomando Gatorade Para recuperar Fazia nada de útil É foda Assim Quando é carnaval Tipo Que é uma semana inteira Eu acho da hora Eu gosto de carnaval Sabe Mas vou falar para você O último carnaval A gente fez a casa dos youtubers Veio a van O seco A galera veio tudo para casa Mano, a gente ficou andando de moto Fazendo nossos rolê Isso é um rolê da hora A gente bebeu 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 Bebendo em casa Sabe A gente não saia para Para ir para os lugares Noitada É tipo A gente bebia Tal Outro dia estava todo mundo na piscina Curtindo Andando de moto Sabe Quando a gente vai lá para o Juninho Também O Juninho Tem uma pista de motocross Dentro da casa dele Então tipo Você acordou cedo Já Nossa Você só olha assim Para a varanda Aquela pista de motocross Regadinha Bonitinha As motos tudo pronta Mas você fala Caralho Vou pôr roupa A gente vai sair daqui A gente vai lá em casa A gente faz um churrasco É então É um negócio assim Que só quem anda de moto Sabe velho Não importa se é no On Se é no Off Quando a gente vai para o On Também andar no autódromo É a mesma coisa A gente senta lá Fala Caralho Minha volta foi assim Preciso melhorar isso Preciso melhorar aquilo Toma um Gatorade Toma um negócio Come um negocinho Vê as motos Faz amizade É um negócio assim Troca experiência É mano É um negócio que Olha não tem preço Não tem preço É bom Eu gosto demais Eu gosto demais É uma paixão Que acabou virando profissão Sim Então é um negócio Que é Só quem anda Para entender O que a gente está Conversando É surreal I've been waiting all my life And it was right before my eyes Watching all this time slip by Now I realize You know I've been waiting You know I've been waiting You know I've been waiting Wait for me I really want to see why I'm waiting I'm waiting I'm waiting I'm waiting I'm so sorry You're good I didn't have any You're okay? I'm Really? Don't bother Não, tô de boa, peraí, deixa só recuperar. E o joelho? Não, tô zero. De verdade? Ah, que gostoso. Galera, levei um rola, mano. Foi da hora, velho. Foi atropelado depois? Foi, eu tomei um rola e ainda fui atropelado. Sabe quem é que eu atropelei? Igualzinho, o Pasqualinho. Mentira, capaz. Não, mentira, eu atropelei ele. Ah, não, ele me atropelou. Só que foi pior, porque eu caí na frente dele, igualzinho. Aí ele veio, só que em vez de bater a roda em mim, ele bateu a roda na moto, na CRF, e ele bateu a canela nesse pedacinho aqui, da balança traseira, velho. E deu com a canela aí, velho. Nossa, filho, eu acho que quase quebrei a canela do Pasqualinho. Ele ficou mancando um tempão, velho. Por causa da canelada que ele deu, velho. Nossa, eu caí, eu tava rindo, e ele tava assim, tipo, com a canela toda fudida, velho. Mano, ó, falar pra vocês, eu tava falando ali no vídeo, mas o que me salvou o colete, que eu tô aqui debaixo, ó, o coletinho. Cara, eu não senti nada, velho, nada. Tipo, eu senti a pressão só da queda, né, de pegar o cotovelo no chão, mas dor zero. Tipo, absorveu a pancada. Pô, mano, foi igual no Muay Thai, eu segurar o chute de alguém, sabe? Tipo, sente a pancada, mas você sente. A gente tava andando muito forte. Tava, velho. E agora a pista tá bem mais seca, mano. Tá bem mais seca. Uma hora eu ia cair mesmo, porque tava muito forte. Não, e mudou muito a pista de cedo pra agora, velho. É, mudou tudo, velho. Aí depois, então, eu senti a caída, né, tipo, senti a pancada só no cotovelo, mas tô de cotoveleira, tá zero lá, cotoveleirinha aqui, ó, debaixo da roupa, né, só que foi a do braço direito. E aí depois a roda que bateu aqui na costela, mas eu tô aqui de colete também, não senti nada, velho. Que bom. Nada, velho. Zero, tanto que eu falei... Eu senti mais que o seu. Eu tava preocupado com a moto, velho. É, eu juro, velho. Eu falei assim, nossa, mas será que entortou o guidão? Será que entortou? Aí na hora que eu levantei ali, primeira coisa, velho, eu olhei o guidão, olhei, não, tá de boa. Aí eu fui andando com ela devagarzinho, não, o guidão tá... Comprei essas manetes no lugar. É, o guidão tá certo, eu vi que o protetor de mão ali tinha andado uma subidinha. Ó, a galera... Nossa, eu vou até falar isso aqui nesse vídeo porque é foda. Vou mostrar. Muita gente tem preconceito com o protetor de mão, que fala que quebra a mão, que a pessoa quando tá pilotando enfia a mão aqui dentro e aí quebra a mão. Mano, meu braço não entra aqui, meu braço não entra aqui. se eu fizer assim, ó, olha o sacrifício. Meu braço trava aqui, velho. É muito difícil, velho, acontecer um negócio desse. E pra você ver, ó, eu tomei a pancada aqui. Ó lá. Ó lá a pancada aqui. Certo? Não aconteceu nada na minha manete, velho. Nada aqui, ó, nem pegou, velho. Não aconteceu nada. O guidãozinho também tá zero. Então, mano, pro jeito que eu ando, é isso aqui, mano. Ó lá. Não precisa manutenção, entendeu? Não precisa ficar trocando, não tem que trocar manutenção. não tem que trocar aqui, ó, a manetinha. Então é isso, mano. É isso que eu quero. Tá aqui, ó. Aguentou a porrada. Fez o serviço. Fez o papel dele. Fez o papel. Não quebrei a mão. E olha lá, ó. E me protegeu. É isso aqui que eu quero, velho. Aí, ó. Zero, mano. Zero, zero, zero. Nem parece que caiu. Se for ver, só pegou o pedal. E aqui, ó. Ficou top, mano. Top, top, top. Mas, velho. É isso aí, ó. Tem que estar sempre de equipamento, de proteção. Eu tava aqui com protetor também, capacete. É, velho. Mano, imagina se eu tivesse... Cara, imagina se eu tivesse sem... Não, a luva ainda... Beleza. A galera ainda usa. Tão de pedra, cara. É, mas e a cotoveleira, velho? Você foi o cotovelão forte. Direto, velho. Foi forte. Foi forte. Foi forte. O cotovelão foi no chão com força nas pedras, velho. A gente tava entrando... A gente tava confiando muito no paredão. Então, a gente tava entrando ali muito forte. Aí, a hora que segurou, ela escapou a frente. A gente tava... Segurei, usei até o freio pra parar a moto. Eu tava muito em cima dele, aí a frente foi embora. Eu só vi você batendo o cotovelo e rolando. Na hora que você tava rolando, eu já... Começa a testa. Aí, ó. Mas testou o freio. Não, segurou. Aí, ó. O freio ainda, você aí é. Nossa senhora. E eu testei os equipamentos de proteção aqui, tá? Tudo em dia também. Bom, não peguei o capacete no chão. Foi só pancada cotovelo mesmo. Foi a pancada que mais senti pressão. A do peito aqui, eu não senti nada também. Isso aí, velho. Vamos andar mais. Tchau, tchau.